E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores dos Gales Perdidos. Galera, não perca o próximo vídeo que seria desse cemitério, aqui atrás de mim, acho que vocês não conhecem, por isso que eu estou mostrando. Eu vou fazer homenagem a esse túmulo aqui, aqui atrás de mim, tá vendo? Então não perca aí o próximo vídeo que vai ser desse cemitério, desse túmulo aqui, vamos fazer homenagem a ele. E até o próximo vídeo. E aí